Boa noite a todos. Na Europa não funcionam as igrejas globais, aquelas franquias de templos de cor preta, franchises com metas, ou perde a nomenclatura global quando chega aí? Então, a igreja onde eu frequento, a parede é preta. Não tem church ainda. Mas é uma igreja muito boa. A igreja que eu frequento é muito boa. Olha, isso mais ao norte da Europa, sim. Você vai encontrar isso em Berlim, você vai encontrar isso na Suécia, em Londres, nas capitais da Europa. Com certeza você vai encontrar igrejas de franquia. Porque é um trabalho de colheita fácil. É um trabalho de colheita fácil, porque você tem um grupo de pessoas muito grande circulando na cidade, em uma cidade metropolitana, com muitas etnias, com muitas línguas. Então, você tem culto em inglês, em francês, você tem culto em português, você tem em espanhol, você tem a carta de serviços nas capitais mais ao norte, é muito grande. Mas isso não é a realidade do sul. nem do sul, nem do leste da Europa. O leste da Europa, você vai encontrar o R. N. Soares, que está na Romênia. Tem TV, tem rádio, está bombando lá. Caraca, espera aí, espera aí. É sério? Na Romênia? Sério, na Romênia. O leste europeu, assim que caiu os ditadores do leste europeu, principalmente na Romênia, Albânia, tem a Universal do Reino de Deus, R. A. Soares, que são países mais carentes e com uma população cigana muito grande. Uma população cigana muito grande. Então, você consegue ter mais acesso. E essas igrejas estão lá. Tem rádio de TV, estão muito grandes. Ó, vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Está gostando do conteúdo? Então, se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu. Mas aqui não funciona. As franquias não vêm para onde... Assim, você quer fazer um estudo de negócio? Não precisa contratar uma empresa, não precisa contratar uma assessoria. Encontre um Universal do Reino de Deus. Se você encontrou um Universal do Reino de Deus ou uma igreja internacional da graça, vai que vai dar certo. Porque eles fazem um plano de negócio, eles analisam se há fluxo, fluxo, se tem gente, qual é o perfil das pessoas que estão ali, se vai ter contribuição, se aquele bloco, se aquela congregação vai conseguir se autossustentar. É tranquilo, você pode ir que vai dar certo, vai na cola, que vai dar certo. Abre o meu. Mas aqui, por exemplo, não tem o Universal do Reino de Deus, não tem a igreja de O.R. Soares, porque o trabalho aqui é muito duro. Você leva de 15 a 20 anos para poder conseguir juntar 20 pessoas. 20 pessoas. Você não consegue entrar na casa das pessoas. A própria arquitetura da casa espanhola não é para receber visita. Não é para receber visita. Você ir entrar na casa de um espanhol, você tem que ser parte da família. Porque a casa é a coisa mais íntima deles. Então, você não tem essa coisa... Você não faz visita pastoral aqui. Eu perguntei para o pastor, passou um endereço dos irmãos aqui, para eu te mandar um cartãozinho e tal? Não, não tem endereço das pessoas. Porque não tem por que fazer visita. As pessoas não recebem visita. A gente vai ao bar, o bar aqui na Espanha é o quintal da casa de todo mundo. É diferente do Brasil. O bar, que é um restaurante, você vai, toma café, almoça. Mas contato não tem. Então, é uma outra realidade. E essas igrejas de franquia, elas não têm interesse em lugares assim. Porque isso significa muito investimento de dinheiro para pouco retorno. Eles fazem a conta. Eles vão ficar em Lisboa. Como empresa mesmo, né? Não, funciona como empresa. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Quanto custa. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo que não ia mais contribuir comigo, com 50 reais que ela contribuía, porque esses 50 reais dava mais retorno no Peru. Ela falou, no Peru dá mais retorno. Eu falei, como assim? Só me explica como é que é esse câmbio. Não, porque lá eu invisto na vida do missionário os 50 reais. Isso gera, dá mais dinheiro para ele para ele poder fazer as coisas. Falei, certo. Mas a gente precisa também do recurso aqui. Não, mas aí, não. Aí é tudo muito caro, tudo muito difícil e o retorno é menor, porque você vai mostrar. A gente está com um pequeno grupo se reunindo há quase dois anos numa cidade próxima aqui, a 20 quilômetros daqui, uma cidade que tem 3 mil anos de história. Vamos lá, chegamos lá. Agora que a gente conseguiu reunir quatro pessoas consistentemente indo todas as sextas-feiras. Antes a gente tinha um grupo grande que ia, mas aí diminuiu o grupo e tal. E agora a gente tem quatro pessoas que vão todas as sextas-feiras. E isso provavelmente vai ficar por mais cinco ou seis anos. Pode cair se alguém pode morrer. Vai ficar mais cinco ou seis anos esse número. E essa é a realidade aqui. É muito tempo. Aqui é um cemitério. É por isso que o ditado é um cemitério. Porque você não vê a coisa acontecer. O único consolo aqui é que você sabe que a alegria de quem semeia é a alegria também de quem colhe. Mas eu queria, em nome de Jesus, colher também, sabe? Queria rir colhendo. Só pedi para ele, eu quero rir também, colher um fruto que eu não plantei. Muito difícil aqui. Não bem, as igrejas de parede preta não vão chegar aqui no sul da Espanha. Nas cidades pequenas não vão mesmo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?